Música O prefeito Edilson e seu grupo político fizeram realizar a maior conversão já realizada na história política de Palmeirândia. Música Que festa bonita! Um dia pra entrar na história! As caravanas da Onda Azul vinham de todos os lados e a expectativa era grande. Nós vamos fazer hoje a maior conversão de Palmeirândia, vai ficar na história de Palmeirândia, essa conversão, porque o povo está desaparecendo. A festa foi no estádio que ficou pequeno pra tanta gente. A maior conversão da história política de Palmeirândia é a Onda Azul, a cidade de Palmeirândia ficou azul. Quem há muito tempo vivencia as eleições de Palmeirândia se surpreende com tantas pessoas. Muita gente bonita! Muita gente do interior! Pra quem tem acompanhado o prefeito Edilson nas suas eleições, confirma. Maior conversão do município de Palmeirândia. Eu, como um dos deputados mais votados do município de Palmeirândia, poderia deixar de prestigiar e agradecer esse povo. Lealdade, união, confiança e determinação pelo trabalho fizeram um grupo e escolheu o vereador Dico de Dedeco na chapa do prefeito Edilson. Dá continuidade no trabalho que Edilson vem fazendo, o nosso prefeito Edilson, que vem trabalhando com o nosso município. Eu estou à disposição dele a partir do primeiro ano que eu estou visto e eu quero ajudar ele a fazer uma modificação melhor do que ele está fazendo agora. Uma modificação a partir do mesmo município. A maior liderança política de Palmeirândia se consolida com o trabalho e reconhecimento da população de Palmeirândia. O maior ato democrático que já aconteceu em nossa cidade. O povo veio aqui e provou que tem capacidade de lotar um estádio, mas isso não é suficiente, é apenas o início de uma grande campeonata. E nós esperamos que o nosso povo vai lotar nele, é a surda, no dia 6 de outubro, provando que Palmeirândia não pode parar e tem que continuar no caminho. Legenda Adriana Zanotto